Nesta fase em que o Santos está buscando recuperação dentro do Campeonato Brasileiro para sair do Z4, uma disputa bem acirrada, afinal de contas nesta quinta-feira o Vasco meteu 5x1 no Curitiba, se aproximou ainda mais do Santos na tabela, tem um jogo a menos ainda para cumprir, pode chegar aqui a Vila Belmiro à frente na tabela de classificação, até citei isso aqui anteriormente no canal, mas de toda forma com o Santos dependendo só dele em caso de vitória para passar o Vasco novamente, muito provavelmente também sair do Z4. Esse é um período em que não há jogos, em que há a possibilidade de treinos e folgas, o elenco do Santos, por exemplo, vai ter uma folga no domingo, e é importante, é fundamental que se trabalhem os aspectos técnicos, os aspectos táticos e o aspecto de gestão de pessoas, que inclui motivação, parte psicológica, mas gestão de ambiente. Talvez isso explique algumas atitudes do Marcelo Fernandes, e talvez isso explique o porquê a direção do Santos talvez esteja avaliando alguns nomes e desconsiderando outros, caso realmente contrate um novo treinador. E é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1XBet, a 1XBet que está de volta aqui, parceira do Canal 10, que é uma casa global de apostas, que tem aí cooperação com grandes times, grandes ligas do futebol mundial, sempre presente aí nos jogos da seleção brasileira. A 1XBet que é conhecida também pelos grandes ganhos e pelos pagamentos rápidos, já que é considerada a principal e mais confiável casa, site de apostas do mercado. Não apenas nos jogos do futebol, que a gente acompanha tanto, mas também dos chamados e-sportes e também de outras modalidades. Então é o seguinte, para você fazer parte e começar a apostar na 1XBet, é só entrar no link que eu vou colocar no comentário fixado deste vídeo. Você vai entrar lá no link, conhecer a 1XBet e vai começar a apostar usando o meu código promocional, o meu cupom promocional, que é o Canal 10S Alex 1X, Canal 10S Alex 1X. Você no primeiro depósito se colocar R$50, com o meu código ganha R$100, ganha o dobro. E ainda tem aquele bônus também de primeiro depósito de R$300, tá certo? Então, mostre que você conhece tudo de futebol e aproveite para ganhar um dinheiro extra apostando nos jogos, especialmente do Campeonato Brasileiro e também de todas estas outras possibilidades que eu coloquei aqui para vocês na 1XBet. Então vamos à super rodada de palpites antes do nosso vídeo de hoje, com o jogo principal desta sexta-feira, que é Corinthians e Botafogo. O Corinthians corre o risco, né? Está perto do Santos na tabela. E o Botafogo precisa deste resultado, uma vitória fora de casa, porque afinal de contas a tabela de alguma forma foi para o Botafogo, a rodada foi positiva, né? Porque o Palmeiras, que era o vice-líder, perdeu para o Grêmio por 1x0. Então o Grêmio foi a 43 pontos, o Palmeiras parou em 44. Se o Botafogo ganha, ele volta a abrir 10 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras. Por isso, para o Corinthians vai ser um jogo bem complicado. E como a gente precisa ver o nosso lado do Santos aqui, apostando que o Botafogo vença, mesmo sendo fora de casa, essa partida às 8 da noite lá em Itaquera. Portanto, o jogo para você apostar nesta rodada é Corinthians e Botafogo. E o nosso palpite aqui é que você aposte no Botafogo. É a nossa dica, aposte no Botafogo. Também pelo fato de ser o líder do campeonato contra um time que está na segunda página da tabela do Campeonato Brasileiro. Tá certo? 1xbet conosco aqui no Canal 10. Aliás, neste começo de vídeo, eu peço para você que está chegando por aqui agora, que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Compartilhe também os nossos vídeos no seu grupo de WhatsApp, na sua rede social. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Então, vamos lá. Em relação à questão da gestão de pessoas. Vocês já perceberam que o Marcelo Fernandes tem uma relação muito boa com o elenco do Santos. Tanto é que muitos jogadores queriam que ele fosse efetivado. O Fábio Carilli, que é um nome bastante comentado, e talvez seja o grande favorito para vir, ele, enquanto aqui esteve, só teve problema com o Edu Dracena. Só com o Edu Dracena. Ele, inclusive, tentou reabilitar o Daniel Guedes naquela oportunidade. Ou seja, é um cara que olha para jogadores que muitas vezes estão sendo desprezados, estão sendo colocados de lado. E mesmo que você não coloque para jogar, você pode trabalhar com esses caras no ambiente, no dia a dia, para você não criar cantinhos de animosidade pelo clube. Até por isso, o Marcelo Fernandes trouxe de volta para os treinos jogadores que certamente não vão ser titulares agora, nessa reta final de campeonato. Que são o Lucas Lourenço, que voltou aí do milésimo empréstimo, que não emplaca em lugar nenhum, mas é jogador do Santos. Enfim, está aí. O Cadu, lateral direito. O Pedrinho Escaramuça, lateral esquerdo, que teve uma lesão grave. Eu me lembro que no Sub-20 ele era um destaque. E o Ed Carlos, que também teve uma boa participação na Copinha do outro ano, mas que pela característica dele, pelo jeitão mais lento, acaba não tendo chances, apesar de ter uma visão de jogo espetacular. Isso é uma pena, um pecado. Se o Ed Carlos fosse um jogador fininho, com uma mobilidade maior, fininho no que eu digo, é que ele esteja gordo, é que ele realmente tem um biotipo mais forte. Ele ia ser um jogador espetacular. A parte física realmente é um complicador para ele aí. Então o Marcelo Fernandes trouxe para não deixar os caras escanteados, é uma questão de ambiente mesmo. E o próximo treinador vai ter que trabalhar isso. E motivação não é só o que basta, porque motivação em excesso vira pilha. E o cara pilhado é expulso, grita, faz bobagem, dá uma pancada no adversário, erra o gol porque está nervoso, está ansioso. Eu me lembro o Muricy, quando foi técnico do Santos, e viu aquela partida da Libertadores em que o Neymar foi expulso, falou assim, pessoal, é o seguinte, tem que jogar bola. Não é para guerrear. Futebol não é guerra, é jogo. Então tem uma linha muito tênue entre motivação e excesso de motivação. Então o treinador que chegar, caso não fique o Marcelo Fernandes, precisa trabalhar esses aspectos, precisa trabalhar aspecto de grupo. Por isso que eu, até na live que fiz na noite desta quinta-feira com o Matheus Henrique, disse que se o São Paulo ficar livre no mercado na segunda-feira, se o Flamengo for derrotado na final da Copa do Brasil, não sei se o São Paulo agora, nessa circunstância, seria uma boa para o Santos. Taticamente, claro, eu acho ele um treinador excelente, como mostrou aqui na passagem de 2019. Mas como é que seria essa gestão de pessoas? Ainda mais depois do que aconteceu no Flamengo, os caras trocando soco, ele até disse, eu não posso fazer nada em relação a isso. Como não? Ele é o grande comandante do elenco, e o próprio auxiliar dele lá, dando um sopapo no Pedro. Enfim, eu fico um pouco preocupado, ficaria um pouco preocupado caso, em algum momento, o Santos pensasse em trazer o Sampaoli, caso ele fique livre no mercado. Acho que em outra circunstância, com uma diretoria mais firme, e com certas regras pré-estabelecidas, até poderia ser. Mas agora, acho uma completa maluquice, alguém falar no Jorge Sampaoli. E até por isso, também, o pessoal anda falando muito, né? Falaram do Tite, o Tite está livre no mercado, será que não é o Tite, o nome que o Santos quer? Porque, será que é tão difícil assim ter acertado com o Carilli? Será que já não era fácil de ter? Acertou o salário, beleza, paga a multa para o time japonês, já era, por que que deixaram o Marcelo Fernandes até o jogo contra o Vasco? Será que existe alguma outra coisa, além, simplesmente, de acertar com o Carilli um contrato? E pagar a multa dele no Japão? A gente logo, logo vai saber, né? E, em questão de gestão de pessoas, o Tite, durante muito tempo, ele foi chamado por muitos como encantador de serpentes, era o cara que fazia o grupo, né? Aquela família, estilo filipão e tal, né? Não sei se a torcida do Santos ia ficar muito feliz, porque seria mais um gaúcho pintando por aqui, né? Enfim, então, o que está claro, ao meu ver, é que, apesar do trabalho profissional que o Galo faz dentro da gestão de futebol do Santos hoje, o treinador, o comandante, ele vai ter que ter valências de parte tática, de parte de fundamento dos jogadores treinar, né? Essa parte individual de cada um, mas vai ter que ter uma ótima gestão de pessoas. É difícil entender que esse time pode dar a volta por cima se tiver, novamente, um treinador com um perfil que deixe a coisa correr mais frouxa, como aconteceu com alguns que passaram aqui recentemente, ou que seja extremamente rígido, como era o caso do Paulo Turra. Então, a diretoria tem tempo para pensar, porque ela pré-determinou a permanência do Marcelo Fernandes até a partida contra o Vasco. Então, ela tem alguns dias para avaliar e analisar se vale a pena trazer determinado tipo de profissional, custo-benefício também da questão de grana, quanto vai ganhar, questão de contrato, quanto tempo vai ser, mas, fundamentalmente, acho que essas outras situações podem ser resolvidas, mas, saber trabalhar o dia a dia, motivar os caras, sem passar do ponto, deixar todo mundo se sentindo pertencente àquela missão, àquele projeto, de, a qualquer momento, ser chamado para entrar no time, como aconteceu com o Kevison, como eu acho que pode acontecer com o Jair logo, logo, porque ele está treinando, e é um menino que tem um potencial muito grande, pode ser que seja chamado a qualquer momento, como pode ser chamado o Morelos, o pessoal fala, pô, o Morelos quase não jogou, né, mas, a qualquer momento, ele pode ser chamado, e ajudar o Santos, como o Furti tem ajudado, o próprio Nonato, que ficou aí, meio de lado com o Aguirre, que já teve chance também com o Marcelo Fernandes, então, quem está dentro, precisa estar motivado para continuar rendendo, e aqueles que estão fora, precisam ser bem trabalhados, para não ficarem, ah, estou na reserva, não tenho chance, para que eles possam, quando for necessária a utilização, que eles estejam preparados, é isso que eu espero da direção do Santos, neste momento em que se negocia, a vinda de um outro profissional, ou a manutenção do Marcelo Fernandes, tá bom? Reforçando que este vídeo aqui, foi um apoio, teve, melhor dizendo, um apoio exclusivo, da 1XBet, que está conosco novamente, aqui no Canal 10. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, e até a próxima. Tchau, pessoal.